Olá pessoal, bem-dia, são precisamente 9 ideias por aí e eu já aqui a fazer um vídeo. Nesta vez vou fazer o vídeo mesmo sobre hoje, sobre o dia de irmos dar uma volta. Curiosamente este dia existe mesmo, eu vi ontem no site, vou pôr lá hoje num post do blog e tudo mais. Mas vou ser sincera, a minha dar uma volta é ir à minha universidade, que é para onde me estou a dirigir agora. Estou mesmo a ir para a minha universidade, entrar quase na porta. Como podem ver pelo fundo eu já estou cá dentro e este vai ser o meu dia de dar uma volta mesmo, e ir à universidade. Vão ver as pessoas a passar. Pronto, é isto. E aqui vou eu, para casa, após o meu dia de trabalho na universidade, a minha volta, a volta que vim dar à universidade, mas aproveitei este dia para vir dar a calma volta. Ok, o dia não me correu assim tão bem, não pode ser todos os dias, podem correr bem, não é? Ah, mas pronto, não se preocupem, logo vão ter o post no blog, eu vou pôr no meu insalá, portanto, não deixem de ir lá ver, por favor. Só, só verem como mesmo chegar, à paragem de autocarro. Oh, caralho! Por mais o autocarro vai demorar um boia de tempo. Quando eu disse que minha filha não me correu bem, é porque não me correu mesmo bem. Já desde de manhã não me estava a correu lá muito bem. É só isto que eu queria mesmo dizer. Bem, pessoal, finalmente estou a chegar a casa a estas horas, porque eu tive de parar ali para ir comprar o pão, porque na minha casa já não havia pão, o pão acabou hoje, então a minha mãe pediu para ir comprar. O full crowd, pronto, o mais importante de eu estar a fazer este vídeo é para saber como é que foi o vosso dia de ir dar uma volta, de dar-me mesmo uma volta. Eu sei que não vou fazer isto e tudo mais. Desculpa, estou super cansada. Eu sei que não vou, como eu estava dizendo, sei que não vou fazer isto, mas deixem lá um comentário a dizer o que é que fizeram neste dia. Vá, um beijinho da Kiki. Tchau. Tchau.